Motivo da briga entre Vanessa e Davi e ela diz, cheguei no meu limite e a web pede a sua expulsão. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, imagens da reprodução da TV Globo, do BBB 24. Na última quarta-feira, 28, o clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil e Vanessa e Davi se envolveram em uma briga acalorada. Olha, isso aqui vocês encontram no site anamaria.org.br. A discussão que ocorreu logo após uma outra discussão entre a cantora e a Alane, teve como motivo principal a dificuldade de convivência entre os participantes. Vanessa expressou sua frustração com o comportamento de Davi, especialmente sua constante cantoria, ao longo do dia, estou falando de casa, dia a dia, acho que a casa é sua, é o dia inteiro, eu não dou conta, cheguei no meu limite, aguentei 50 dias, não aguento mais, eu tentei aguentar, a pessoa não tem noção que vive em coletividade, desafogou a cantora. A resposta de Davi não tardou afirmando que não havia motivo para ser votado. Eu tenho muitos motivos para votar em você e voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok? Enquanto isso, Davi falava repetidamente que ela poderia ir para o confessionário ou apertar o botão, fazendo referência à desistência do programa, com o funcionário botão, ganha a prova do líder e me bota no paredão, dizia, troca de acusações, continuou e Vanessa perdeu a paciência e elevou o tom de voz. Eu tenho 41 anos, eu tenho uma luta aqui, eu faço muita coisa aqui, você não sabe da minha história, não sabe o que é que eu passei, não vou apertar o botão nenhum, seu moleque, você é um moleque de 20 anos, um moleque, por sua vez, Davi acusou Vanessa de falsidade, citando situações anteriores em que teria sentido que ela agiu de forma inautêntica. Confissionário botão ali, ganha a prova do líder e me bote no paredão. Eu sou sincero e verdadeiro, o que eu tenho que falar, eu falo na cara, você é tão falsa, você é tão falsa que eu voltei do paredão e você veio para cá ficar me abraçando, ficar perto de mim, ficar conversando comigo, sua falsidade é tanta, que quando voltei do paredão na prova, bate e volta, você fez isso, falsa, disparou o brother. A discussão entre os dois participantes reflete a tensão dos conflitos inevitáveis que surgem em um ambiente de convivência intensa e competitiva como BBB.